Fala jogador, mais um episódio no ar, meu nome é Lucas Roberts, tamo aqui fazendo a resenha de hoje, do meu lado Dudu, nosso parceiro aí que tá sempre com a gente, e hoje a gente vai falar com um cara profissional de pôquer, jogador de futebol, jogou muita bola, do meu lado Richard Falcão, fala Richard, beleza? Tudo certinho? Edu, beleza? Como é que estão as coisas? Tudo na paz, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando pro podcast sensacional de vocês aí, fala jogador, prazer mesmo, a gente veio de longe pra estar aqui, vamos fazer muita resenha, vamos falar muito de futebol, de pôquer, muita coisa boa pra falar hoje. Mas a primeira coisa que eu queria falar com você, cara, é que eu vim pra cá pensando nisso, cara, jogador de futebol, do nada, jogador profissional de pôquer, me fala dessa relação aí um pouco, como é que você chegou aí, um pouquinho, um breve resumo da sua trajetória, que eu tenho certeza que a gente vai falar muito sobre ela durante o programa de hoje, mas só pra gente entender mais ou menos como que isso aconteceu na sua vida. Essa transição, cara, eu gosto muito de falar sobre isso porque foi algo muito inusitado pra mim, eu joguei futebol profissional durante 16 anos, né, joguei aqui no estado em vários times desportiva, foi um dos times que eu joguei aqui em Vitória, joguei Colatina, Real Noroeste, rodei bastante por aqui e também joguei no Botafogo do Rio, joguei na Ponte Preta, Guarani de Campinas, Vila Nova, joguei na Croácia, joguei na Sérvia, enfim, rodei bastante com o futebol e há uns quatro anos atrás eu tive minha terceira lesão, ligamento cruzado no joelho e aí comecei a ver minhas oportunidades indo por água abaixo no futebol, já tava com a idade também bastante avançada e em paralelo eu já jogava pôquer, né, brincando como hobby e tal, alguns torneios ao vivo, enfim, inclusive a SESP aqui que a gente vinha também, que você cobria, que a gente vinha jogar, mas em paralelo a gente jogava futebol profissional e nessa época que eu joguei o joelho e ligamento cruzado, né, pela terceira vez, mesmo joelho, falei, cara, as coisas estão difíceis, meus contratos estavam ficando cada vez pior, né, quando eu vim pro Espírito Santo então ficou mais pior ou mais ainda, porque aqui é difícil, inclusive a gente tem dois ou três times aqui do Estado, na justiça, né, pra receber, então eu tava vendo que, pô, eu tava jogando, não tava recebendo, as oportunidades estavam diminuindo, falei, cara, já tô com, fazia 33 anos, né, meu joelho, ligamento rompeu de novo, tô aqui no Espírito Santo, contrato ruim, time não me paga, cara, tá na hora de eu parar, foi, eu pensei na hora, né, pensar em possibilidades, é, tipo, o meu sonho já não tava tão assim, tão à vista, né, porque quando você sai de casa e jogava futebol, eu tinha nove anos de idade, dez anos, e o sonho era você se estabilizar financeiramente, assim, conseguir alcançar muitas coisas no futebol, só que chegou nessa época, eu falei, cara, é, não dá mais assim, sabe, não dá mais, pô, joelho estourado, contrato ruim, é, mercado em baixa, e aí comecei a ver coisas pra mim poder parar de jogar futebol, sim, nessa época eu jogava, como eu falei, jogava pôquer como hobby, né, só que eu sempre joguei pôquer muito sério, assim, eu nunca fui pra brincar de pôquer, quando eu ia jogar pôquer, eu sempre vestia o personagem, eu vestia o personagem ali, porque o atleta já tem isso, né, aquele fechar a cara, é, da competitividade, do alto rendimento, então, quando eu ia jogar pôquer, eu ia jogar sério, apesar de ser brincando, e eu ia muito sério, assim, sabe, e assim, as pessoas viam, tal, e muitas pessoas confundiam, já era que eu já jogava pôquer profissional, não, só brinca, tal, e quando eu perei o joelho, né, que eu fiquei um tempo mais em casa, sim, eu tive uma ligação, um cara me ligou, um conhecido, falou assim, cara, você que tá em casa, você quer jogar pra mim, não, pôquer online aí, eu vou investir em você, você joga aí uns tornegetes que tá em casa, sim, eu falei, pô, cara, tá bom, né, tô aqui mesmo, aí eu comecei a jogar pra esse cara, e aí as coisas foram dando muito certo, assim, sabe, muito certo, falei, cara, a carta foi batendo, né, as coisas tão acontecendo, né, e aí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou começar a jogar pôquer, leva o jeito, é, vou me dedicar, agora assim, eu sempre soube que pra isso acontecer eu tinha que me dedicar bastante, tinha que estudar, né, muita gente quando pensa em pôquer, pensa nesse tipo de jogo, né, assim, não nessa categoria, porque não é na mesma categoria de muitos jogos, mas pensam mais na sorte, ah, vamos jogar e tal, você bateu, bateu, não, mas tem muito estudo, né, por trás disso, é tanto que rola essa dificuldade das pessoas aceitarem, é, é, esse estigma que fica assim, não é, não é esse do esporte, é jogo de sorte, mas é um esporte, é por isso que a gente até tava trocando ideia, tipo assim, como deve ser a preparação mental pra, a diferença, né, da cabeça de um ex-jogador de futebol, pra entrar no, como profissional de pôquer, se existe diferença, como que é essa mesma coisa? Cara, eu acho que tem muita coisa em comum, né, porém de forma diferente, por exemplo, um alto rendimento, a competitividade é a mesma, assim, você quer sempre ganhar, você quer sempre ser o melhor, você quer sempre chegar ao topo, né, você se espelha bastante com quem tá lá em cima e fala, pô, também quero, é isso que eu vou fazer, eu quero chegar lá, depois do futebol é a mesma coisa, você faz a mesma coisa, né, você treina, só que a diferença é que no pôquer, você tem que viver mais intenso do que no futebol, porque no futebol ali, você tem horário de treino, certinho, você tem, você tem o contrato, você recebe por mês, sua vida é mais robotizada, no pôquer não, irmão, no pôquer, ou você joga, se joga de cabeça, você toma café pôquer, lancha pôquer, almoça pôquer, janta pôquer, vai dormir pensando em pôquer, vai dormir pensando em mão, acorda pensando em mão, e a sua vida social começa a desaparecer, vai desaparecendo, vai desaparecendo, eu tenho uma filha de 11 anos, e às vezes, pô, tô em falha, muito em falha com minha filha, por causa do pôquer, né, por causa disso, justamente, porque a sua vida, a sua rotina, só resulta. E por causa do pôquer, você tem que fazer aquele grind, né,zinho enorme, final de semana esquece. Você tem que estar na sessão, você folga um dia na semana, você tem que bater aí mil torneios por mês, no mínimo, aí pra você... É, jogando por time tem ainda as metas, né? Foi, aham. E aí, foi nessa época que esse investidor começou a investir, eu quero jogar por ele, aí, quando eu vi que tava dando certo, eu me inscrevi pro meu primeiro time, que eu joguei pro irmão do Yuri Nerdgai, hoje o melhor do mundo, né? Eu joguei pro irmão dele durante um ano e meio, o VHDT na época, e foi aí que comecei. Ah, legal, legal. E tem, assim, uma coisa que eu também fico curioso pra saber, que a gente tava trocando uma ideia recente, a gente sabe que a comunidade do pôquer é uma comunidade muito grande, apesar de não ser tão vista, tão comum, né, porque muita gente não conhece o pôquer, mas a comunidade de a gente que tá dentro do meio, a gente sabe que a comunidade é muito grande, é todo mundo muito próximo, sempre tem um que conhece um, outro que conhece outro, e aí me surgiu aquela dúvida, porque tem um certo tempo que eu tô um pouco fora dos clubes e tal, mas de vez quando eu vou e tal, mas tem um tempo que eu tô fora. Você reconhecia ali, né? Sim, sim, e a pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte, resenha de futebol ou a resenha do pôquer? Qual que é a melhor resenha? Cara, eu vou ficar com a resenha do futebol, né? A resenha do futebol era mais massa, assim, né? Deve ser loucura, né? É porque a resenha do pôquer, tipo, a resenha do pôquer é o pôquer. Sim. Sabe? Você fala de mão, você fala paradinha com o parceiro, você fala, ó, pô, aquela mão jogando sobre, aquela mão é assim, pô, pô, é mesmo, a sua resenha com a galera do pôquer é sobre pôquer. Sim. A resenha do futebol não é. É, você acabou a mão, você vai fazer, você vai fazer exatamente, vai comentar sobre a mão que você tava jogando agora há pouco. Isso aí, a resenha do pôquer é sobre pôquer, a resenha do futebol não. Pô, a resenha do futebol é sobre balada, e aí você, a resenha sobre isso, sobre aquilo, é mais entretenimento. A resenha do pôquer eu acho que é a resenha mais direcionada, assim, mesmo quando a galera se junta, pô, vamos no churrasco, churrasco da galera do pôquer. É, só sai mão, ó, o que é que você faz com essa mão e tal? Então, eu acho essa a diferença. Isso quando não tem a mesinha lá também, pro pessoal ficar jogando tudo. Sempre rola a mesinha e o free roll ali da galera pra se divertir, então acho que a diferença é mais ou menos. Ah, maneiro, maneiro. E eu vi que você participou de uns torneios recentemente, né, participou do KSOP, que teve aí essa edição de balneário e tal, foi bem? Quer falar um pouco sobre essa retinha aí? Sim, cara, foi a primeira vez que eu fui no KSOP, pô, e falando nisso, que estrutura maravilhosa, velho. Muito bom, né? Os caras, alto padrão mesmo, agora com a GG então, o KSOP ficou alto padrão. Eu digo que o KSOP hoje é o Copa do Brasil do pôquer, eu sempre, eu sempre espelho os torneios de pôquer com o futebol, porque muita gente do futebol me segue, né? Sim. Então, pra elas entenderem, eu vejo o KSOP como a Copa do Brasil do pôquer. A gente foi lá, jogamos vários torneios, a galera do Instituição foi também, tinha uma galera daqui lá, e assim, não foi o começo muito bom, e nos últimos dias ali a gente conseguiu um belo resultado ali, ficamos em segundo lugar no Ultrastech, a gente levou 45 mil pra casa. Bom demais, não faz mal não, né? É, não, voltamos felizes da viagem, foi a viagem Balneário Camboriú, não é, cara, não tem o que falar, né? Paradisíaco, né? Paradisíaco. Paradisíaco. E o pôquer, ele tem muita relação com o futebol, né? Eu percebo muito isso. Que, assim, não vou falar diretamente de aposta esportiva, porque também já veio aqui gente aposta esportiva e tal, de vez em quando vai vir, mas eu acho que o futebol em si, acho que a galera do pôquer é muito ligada, é muito torcedor também, apesar das resenhas sobre pôquer, das conversas em mãos, eu acho que rola muito esse papo de futebol, de esportes no geral, né? NBA, futebol. O Ando é muito ligado, eu acho. O Ando é muito ligado, né? Você vê, não só eu, eu sou um jogador que eu jogo pôquer profissionalmente, mas tem jogadores que participam dos eventos, Moisés do Palmeiras, não perdem um BSOP, KSOP. É, eu já vi. Tem Ronaldo, fenômeno, Neymar joga, tipo assim, então já tá muito entrelaçado o futebol e o pôquer, muito de uma forma, o Cristiano Ronaldo já fez propaganda, então assim, não tem como soltar um ou outro futebol, tem até uma blusa pôquer de futebol que eu tenho, que eu acho que representa muito essa caminhada. Sim, sim, a gente tava vendo também hoje mais cedo, né, a gente faz essa leitura pra receber o convidado e tal, aí a gente caiu justamente naquele jogo, Guarani-Santos, Guarani-Santos, você já fez dois gols, virou o jogo. Cara, é o jogo da minha vida, é, fala no jogo da sua vida, é aquele jogo da Copa do Brasil, né? A gente sempre volta naquela ocasião, porque pra mim, ali foi o meu auge da minha carreira como jogador de futebol profissional, eu tava no Guarani de Campinas e a gente tava esperando a Copa do Brasil, treinador era o vadão, falecido vadão, que Deus o tenha. E a gente fez o jogo de ida, a gente tomou 8x1, cara, no jogo de ida. O que é isso? O Neymar fez quatro gols. Santos de Neymar, né? É, a gente foi atropelado, o Ganso, o Neymar, Robinho, a gente foi atropelado, 8x1. Tanto é que 10 minutos no primeiro tempo o Neymar tinha feito dois já. E assim, a gente foi atropelado e quando a gente voltou, muita pressão, né? Porque a torcida não aceitava, pô, por mais que seja o Santos tomar 8x1 na Copa do Brasil, velho. Sim, sim. Não, querendo ou não, Guarani, Ponte Preta, são times que, com certeza. E aí, quando chegou no Brinco de Ouro, tinha uma torcida do Guarani se manifestando, jogando pedra no ônibus, pau quebrando. E o jogo de volta, vocês dão jeito e tal. E aí, teve tanta aquela preparação pro jogo de volta, porque a imprensa só fazia rir da gente, né? 8x1 e tal. E o foco era todo em vocês, porque aquele Santos tava voando. Voando, total, voando, total. Era o Neymar, então, aquela galera toda, né? E aí, o jogo de volta, o que a gente ia fazer? O Vadão foi mandado embora por causa desse jogo, né? Caiu, aí veio, sumiu o Vaguinho Dias, o treinador. E eu era, ficava no banco do time, né? Era o Ricardo Xavier que jogava, que foi a cheira da Série B. O Ricardo Xavier é bravo. Ele tinha acabado de ser a cheira da Série B, e eu era o sombra dele ali, né? Entrava no tempo, às vezes, quando ele machucava, eu entrava. Aí o treinador chegou, falou pra mim, ó, você vai jogar. Aí eu falei... Eu falei, beleza, tô preparado. Tô pronto, filho, nasci pronto. É o que a gente quer ouvir, né? Mas, porra, naquela situação específica. E aí, ele chegou, já me colocou titular num coletivo e beleza. Só que aí, dois dias pro jogo, o presidente falou, não, quem vai jogar é o Ricardo Xavier. Não vai ser ele, não. Tipo, o presidente meio que entrou na frente do treinador, e o Ricardo jogou. Só que aí eu sabia que ia entrar no jogo. Eu já me preparei naquele jogo, eu sabia que ia entrar. Porque eu sabia que o Wagner ia me colocar uma hora ou outra. Só que ele esperou muito pra me colocar. Ele me colocou aos 49 do segundo tempo. Desculpa, 39 do segundo tempo. Tava 2x1 pro Santos. Sim. Falei, velho, eu vou entrar, eu vou dar vida. Esporte TV filmando, todo mundo lá. Oportunidade. Aí, entrei, mas tipo assim, a galera ia estar cabisbaixo, 2x1 pros caras. Eu entrei, eu lembro que eu entrei, bati na mão do Ricardo Xavier e fui direto pra área. Os caras fizeram... Foi o primeiro lance, eu fui direto pra área, lateral direto, foi no fundo, tocou o Paulinho, que hoje tá no Paissão do Ásia, se não me engano. Aí, ele fez a área, eu fui lá. Não, de cabeça. Aí, antecipei o Mancha e fiz o gol de cabeça. 2x2. Beleza, peguei a bola, comemorei pra caramba, peguei a bola, voltou pro meio campo. A bola foi lá atrás, voltou. O Mário Lúcio fez uma jogada individual, tocou pra trás, viu? De primeira... Cara, foi menos de 4 minutos. E a gente vira o jogo, eu faço 2 gols, acaba o jogo. Cara, aí as coisas começam a acontecer, sabe? Foi muito mágico, assim. Porque foi 5 minutos, eu resolvi minha vida nesse momento. Mudou a vida, né? Mudou a minha vida. A gente chave foi aquele momento. Tipo assim, meu salário aumentou 3 vezes, mas eu tive várias oportunidades, várias propostas. Muita gente me ligou. Muita gente me ligou mesmo. Eu falo pra vocês que time grande, Fluminense, naquela época, me sondou, muita gente. A Copa do Brasil sempre foi uma vitrine, né? Muita vitrine. Cara, eu tinha há 21 anos, 22 anos, eu era muito novo. Então assim, foi um jogo que foi um divisor de águas na minha carreira, aquele jogo. Sim, sim. Foi muito mágico. E você pegou essa época do time do Santos, uma máquina. Como é que era você estar sentado ali, na beira daquele gramado, e participando do jogo em alguns momentos? Uma coisa que eu falo pra vocês é quando eu vejo alguém criticar o Neymar, velho. Eu só lembro daquele jogo, tá ligado? Eu falei, como é que esse cara tem capacidade de criticar o Neymar, velho? Cara, o Neymar joga demais. Ele é muito bom, né? Se você ver ele jogar de pé, você fala assim, que é isso, cara? Ele é alienígena, porque ele muda a direção muito rápido. Muito rápido, né? E ele muda a direção muito rápido com a bola. Você joga bote pelada? É. Tenta mudar a direção sem a bola. Agora tenta mudar a direção com a bola. Eu caio. É muito difícil. Não, jogadores personagens caem. Você cita no dedo um jogador que muda a direção com a bola no pé. Hoje no futebol brasileiro, tipo, não consigo ver um x1 tão bom. Então o Neymar é muito diferenciado, velho. Joga demais. E quem tá assistindo o jogo, eu falo isso que eu já vi jogo em estádio, e TV assisto bastante. É um pouco diferente, né? Você tá ali no estádio e vê a bola rolando, a rapidez com que as coisas acontecem. Parece que na televisão você não tem aquela dimensão toda. A ideia da intensidade toda, né? Eu tô te falando isso porque alguns anos atrás eu estive na França e fui... Por acaso tinha um jogo do PSG. PSG já com o Neymar, já com... Não, já com o Neymar não. Messi, Mbappé. Eu tava com a cara do Cavani na época. E eu sempre fui um cara que lá atrás eu não gostava muito do Mbappé. Não gostava. E aí eu fui assistir esse jogo. Bom, eu saí de lá com uma opinião totalmente diferente. O que o cara faz em campo. Assim, assistindo na televisão... A velocidade dele é uma loucura, mano. Explosão. Você tem noção da velocidade mesmo. Ao vivo ali, o que o cara corre é loucura. Parece que ele tá de moto, né? Exatamente. Os caras tão andando. Pô, aquele lance dele lá na Copa do Mundo. O zagueiro da Argentina tá, sei lá, 20 metros à frente. Ele simplesmente como se fosse nada. Sim, sim. É loucura dizer aí. É loucura. E depois do Guarani, você foi pra... E aí, cara... Depois dessa virada de chave aí... Nessa virada de chave aí, infelizmente, eu tive um... Foi uma decisão ruim quando eu tomei na minha carreira. Por quê? Eu tinha muita proposta. Só que eu tinha proposta por agora. Futebol é assim. Ninguém quer esperar. Ah, vamos esperar. Não, ninguém quer esperar. Todo mundo quer agora. Quero você agora. Quero você agora. E acabou aquele jogo. Eu tava em casa. E aí chegou um cara batendo na porta de casa. O interfone tocou. Ah, que é o advogado da Porta Preta que vem conversar com você. Os caras já subiam com a mala, irmão. Falou assim... Que isso. Os caras falaram assim... Aqui, a gente quer você pra temporada... Pra série B e tal. A gente quer fazer um contrato com você de três anos. Que tal o dinheiro? É isso. Que você vai ganhar tanto. Naquela hora eu falei... Caraca, meu irmão. Tipo, já tinha algumas ligações. Não, mas eu vou te colocar não sei aonde. Porque meu contrato... Na verdade, aquele jogo... Faltava 17 dias pro meu contrato acabar. E eu cheguei... Quando eu fui dar entrevista na Sport TV... Eu falei... Ó, galera. Meu contrato tá acabando. Eu falei... A nível mundial, tá ligado? Eu meio que gritei... Galera, meu contrato tá acabando. E aí? E aí? Então, choveu muito. Muita proposta. Muita proposta. Até a menina jornalista... Quando acabou de entrevistar... Você falou assim... Você vai ver o que vai acontecer com o telefone. Ela falou. E foi isso. E aí... Só que o cara foi lá... Presente... Presencial e tal. Apresentou a proposta. E falou assim... Só que a gente só tem essa proposta pra hoje. A mãe a gente não tem. E o muito novo, né, velho? A pressão, né? Eles sabem disso. Eles vão na questão da idade. Vai na mente do cara, né? Quando eu vi a grana também... Eu falei... Pô, eu sempre fui... Família humilde assim... E eu falei... Cara... Muda a vida. É, eu vou aproveitar a oportunidade e vou fechar esse contrato, né? Porque... O cara veio aqui... Os caras estão querendo interesse realmente e tal. E era assim... Três vezes mais que eu ganhava no lugar. E aí a Ponte tinha que disputar a Copa do Bairro também. A gente disputar a Série B. E a Ponte... É um time massa, assim. É um time muito bom. É um time que sempre revela pra Corinthians, São Paulo. Exatamente. Então eu vi ali pra uma grande oportunidade. Só que se eu tivesse pensado direito... Tipo... Eu não tinha ido pra Ponte. Por quê? Era o maior rival do Guarani. Sim... Eu ia te fazer essa pergunta justamente agora. Eu tive que mudar de apartamento por causa disso, né? Minha vida mudou por causa disso. Porque depois que todo mundo ficou sabendo que fui pra Ponte Preta, irmão... Acabou. Os caras predejou minha janela. Que isso. Pô, não tem como... Quebrou o retrovisor do meu carro. Não tem noção. A rivalidade lá é sinistra. É, e querendo ou não, foi um momento ali que... Pelo que aconteceu naquele jogo... Criou uma visibilidade, uma vitrine mais pra você. Até mesmo dentro do Guarani. Dentro do Guarani. Dentro do Guarani mais pra você. E o Guarani, naquela época, ia disputar a Série A. E era o Roger... O Ricardo Xavier tinha saído... E o Roger... Entrou como nove. Só que... Isso que me dizia no meu... Quando o Guarani contratou o Roger, eu falei assim, mano... É, tirou meu espaço. Acabou. Já era. Tipo, vou ser mais um ano de sombra. Igual fui um ano de sombra com o Ricardo Xavier. Eu não quero ser sombra mais. Acabou. Quero jogar. Quero meu espaço. Por isso que eu fui pra Ponte. Tipo, tem isso também, tá ligado? Claro. E aí, quando os caras anunciaram o Roger, eu falei... Ah, não. Aí eu não quero mais. Aí eu fui pra Ponte. É, a proposta tá boa. Espaço, visibilidade. Foi isso que eu pensei, né? Mas hoje, com experiência, a gente vê que... É, você pegar o rival é um pouquinho mais complicado. Pois é. Eu poderia ir pro Fortaleza, que na época me apresentou pra uma opção muito boa. Quase semelhante da Ponte também. E aí, mas eu já gostava muito de Campinas. Eu optei pra ficar lá em Campinas. Você é de qual estado? Eu sou de Feira de Santana, Bahia. Eu sou de São Paulo. É, sou de São Baiano. Sou de Feira de Santana. Mas aí, tipo assim, você veio pra cá, pro estado muito novo? Eu vim disputar o capital do Capixaba. E aí eu conheci a minha atual esposa, né? Uma Gazetinha? Não, eu vim disputar o Estadual mesmo. O Estadual mesmo, né? O Estadual mesmo. Aí eu conheci e fiquei por aqui. E aí me apaixonei pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é muito bom. Ah, que é bom demais. Ah, maneiro, maneiro. Pô, e aí eu fiquei pensando agora, pô, por que eu nascei todo Fortaleza, que era já mais próximo um pouco ali do seu estado? Pois é, cara. É, só que na época eu via que Fortaleza ia assumir um pouco do mercado ali. Porque São Paulo é o auge, né, véi? São Paulo, pra você ter noção, a A3, que é a Série C do Campeonato Paulista, é melhor do que o Capixaba. Ah, é isso, é isso. Então, assim, o cenário paulista é muito bom. Sim. Organização. Organização, visibilidade. É um caminho, é uma conexão ali pros times grandes ali, você vê que tem uma disputa muito grande, né? Tanto que eu, pelo menos, considero o Campeonato Paulista muito mais difícil do que o Carioca, justamente pela grandeza dos clubes e até os clubes que não são tão alto nível, assim, acredito que todos são alto nível, mas os que não estão lá em cima sempre já são já cascadores. Ah, exatamente. Você pega uma Série B da vida, a Série C tem pelo menos 4, 5 clubes paulistas, tranquilo. Série B, você pega assim, mais uns 5, 6 clubes, tranquilo. Eles dominam querendo ou não um mercado nacional de futebol. Sim. E já que a gente entrou nesse assunto aí de futebol nacional, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o que você tá achando aí? Cara, eu sou um cara que critica... Critica não, eu comento muito os jogos do Flamengo, né? Porque a torcida do Flamengo, cara, na minha opinião, é uma torcida que não sabe torcer. A galera vai me matar. Mas não sabe torcer, pô. Flamenguista não sabe torcer. Exigente demais? Cara, acho que é o Real, tá ligado? Acho que é o Barça. O Flamengo, às vezes, é muito exigente. Às vezes, pecam em quem cobrar. Por exemplo, a gente, ultimamente, tem criticado muito o Gabigol. Sim, sim. Cara, não tem como você criticar o Gabigol, tá ligado? É impossível você criticar o Gabigol a termos técnicos e a termos de estatísticas. Você pegar os números do Gabigol, você fala assim, o que é que tá acontecendo? Esse cara não existe, velho. O Gabigol, ele foi artilheiro do sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Foi pro Santos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Paulista. Foi pro Flamengo, artilheiro do Brasileiro. Libertadores. Libertadores. Cara, como que você vai falar de um cara desse, cara? Sim, sim. É porque assim, os torcedores, eles acabam gerando um espelho entre pessoa e jogador. Sim. É, a pessoa criticar. O Gabigol é um cara chato, um cara marrento, é um cara insuportável. Eu acabo indo por esse lado até. Até porque eu torci pro Vasco, mas... Gabigol é um cara insuportável como pessoa. Só que, tecnicamente, ele é muito bom. Muito bom. Como ele finaliza, o atalho que ele busca pra estar livre. Ah, mas perde muito gol. Sabe por que ele perde muito gol? Porque ele cria muita chance e ele abre muito espaço. Então, ele tá sempre no lugar certo pra finalizar. Sim. Então, assim, ele perde muito gol, mas ele faz muito gol. Porque nenhum número mostrou ainda. O Gabigol de 10 perde 8. Não tem esse número. Sim. Você não vai achar. Porque ele cria muito espaço. Ele sabe onde ele se posiciona ali pra receber essa bola. O pessoal pega muito no pé dele. E aí, também tem muita questão da fase, né? Eu acho que, inclusive, isso tá muito ligado ao psicológico e tal. Às vezes, o cara não tá numa fase... Pô, pô, nós somos seres humanos. Nós temos dias bons e ruins. Nós temos semanas boas e semanas ruins. E eu acho que isso impacta muito dentro de campo, às vezes. E, querendo ou não, o torcedor é impaciente pra poder... O cara tem que estar sempre bem. Mas aí que eu digo, é impaciente porque ele é uma pessoa que... Você não tem muita paciência com ele. Porque ele é um cara mais... Porque a pessoa dele envolve. Por exemplo, o Cebolinha. Ninguém fala nada. Você sabe quanto o Cebolinha custou pro Flamengo? 16 milhões, irmão. Ele fez o que até agora? Euros. Ele fez o que até agora? Cebolinha não deu um chute. Então, ninguém fala o Cebolinha. É o maior tempo do Flamengo reserva. Mas por que ele não fala o Cebolinha? Porque ele sai do campo calado e entra mudo. Não tem polêmica, não gera polêmica. Não tem visibilidade também. Não aparece na imprensa, não briga com o juiz. Então, ninguém fala que o Cebolinha tá lá só roubando. E tá só roubando. Agora, fiscal Gabigol, cara, eu sou um protetor. Que entregou muito. Entregou demais. Tem história, tem estatística. É um cara chato? Beleza, mas a gente não pode. A galera hoje em dia coloca ele próximo do Zico. Pois é. Muita gente faz isso. Com certeza. É, muita gente tá com a mania também de ficar comparando também o Gabigol, o Pedro, não sei o que. Fica com essas disputas. Eu também acho que são características diferentes. Gosto de um, gosto de outro. Tô aqui do meu lado, um Vascaíno também. E ele não gosta do Gabigol já. Cara, eu não sou... Tipo assim, eu acabo seguindo por essa linha de pensamento, de comparar os dois, porque botaram os dois, tipo assim, é um ou outro que joga. Então, na minha cabeça, Pedro é muito completo. Eu, quando jogava, eu era nove, né? Eu era atacante. Então, se eu posso te falar com maestria, assim, o que eu vou te falar. O Pedro e o Gabigol são características que são totalmente diferentes. O Gabigol tem muito mais recursos que o Pedro. Muito mais. Ele sai mais a área. É, ele constrói, ele dá assistência, ele... Tanto é que ele saiu, ele saiu de centroavante pra jogar de outra posição pro Pedro jogar. Então, ele tava ali jogando de beirada, entre aspas. Mas, cara, ele tem muito recurso, velho. Se fosse, por exemplo, se fosse o contrário. É, o Pedro não faria. Você acha que o Pedro ia conseguir fazer? Mas, você entende? A ideia, tipo assim, como os dois não podem jogar juntos, na minha cabeça, olha, tem que escolher um ou outro. Na minha cabeça é Pedro. Porque, pra mim, o cara... É o que define, né? É, porque justamente também... Volto de novo naquela questão da fase. Justamente na fase em que o Gabigol não tava ali prendendo muito, pressão da torcida, psicológico conta muito. Foi justamente na fase que o Pedro se destacou e fez gols importantes pelo Flamengo, né? E visto o cenário atual também do Flamengo, como tava no início do ano, foi um cara que se destacou, um cara de confiança. Então, acho que não dá pra também ficar comparando muito, porque são situações um pouco diferentes, né? Mas, pegando esse gancho também que você comentou, que você... Pô, você era o nove. Tipo assim, então você sabe da área. Quem você tem como referência hoje no futebol como o top? Brasileiro ou mundial? Brasileiro, brasileiro. Brasileiro nesse nove aí. Não, a minha característica era mais ou menos igual do Pedro. Eu era muito finalizador, não tinha muito recurso, assim. Eu gosto... Além do Gabigol, que eu gosto muito, eu acho que o... Eu gosto muito do Iroberto, do Corinthians também. Iroberto. Porque ele é um cara que... Ele é um centroavante. Ele é muito... Tem muita garra, assim. Ele sai da área, busca, ele marca. Isso que eu falei. Isso é gasto, hein? Ele é muito raçudo, o Iroberto. Eu gosto do Iroberto, do Gabigol. Os números do Gabigol me assustam, assim. Me assustam de forma, tipo, surpreendente, assim. Eu como atacante, falo, cara, você ser artilheiro do Campeonato Brasileiro três vezes, velho. Esquece, mano. Ele bateu o recorde agora, né? Velho, você ser artilheiro do Campeonato Capixaba é difícil pra caralho. Imagina você ser três vezes do Brasileiro, cara. Bateu o recorde agora, né, de artilha da Libertadores. Pois é. É muito difícil fazer gol, velho. Muito difícil. O gol é muito caro. Então, por isso que eu gosto muito do Gabigol. Sim. E pro escopo do Campeonato Brasileiro hoje, os times lá que estão... Alguns times estão surpreendendo. O Botafogo ainda tá chegando bem. Deu uns tropeços aí no último jogo. É aquele time que a gente nunca sabe o que esperar, né? Começa bem. A gente tem aquela fama, né? Começar bem, depois entregar um pouco. Chiquinho Soares tá indo muito bem, também fazendo gol. Nossa, tá voando. A gente tem o Cano também no Fluminense, que é uma máquina. Todo ano faz muito gol. Como é que você enxerga esse cenário hoje? Quem quer ser o time que você acha que é o favorito aí a tá batendo de frente aí com os grandes pra sair bem nesse campeonato? A minha torcida vai ser Botafogo, né? Eu tenho um carinho grande pelo Botafogo. Não sou torcedor, mas eu tenho um carinho grande pelo Botafogo. Joguei lá alguns anos na base. Eu criei esse vínculo com o Botafogo. Eu torço muito que o Botafogo volte a ser o campeão glorioso, porque o Botafogo é um time de respeito, cara. Às vezes vira chacota, mas é um time de respeito, um time que foi de garrincha, um time que tem uma história pra contar, né? Nilton. Eu lembro da época que eu jogava no Botafogo, o time profissional era Dodô, Jorge Henrique, era o Cuco, o treinador era um time massa, assim. E o Botafogo tem que voltar a ser respeitado. E por isso que eu torço pra ele que faça uma boa campanha, como tá fazendo. Sim. Só que eu acho que o time referência hoje é o Fluminense, né? Sim, sim. Sem dúvida. Ah, o futebol tá um absurdo. O cara fez o Ganso voltar, o Ganso pra mim, cara. Ganso pra mim hoje é o maior jogo de futebol brasileiro, hoje é o Ganso. Porque você acha que ele é um craque, é um maestro mesmo, né? Muito, porque ele sempre foi. Só que ele veio de lesão, machucou o joelho, foi injustiçado, a empresa pegou no pé, ficou sem jogar, entrou em depressão. Você vê a história dele. Agora que ele tá voltando a ser... Ele foi muito questionado, né? Nessa entrada no Fluminense, ele foi muito questionado. Agora que ele tá mostrando mesmo. O time tá muito bom também. Agora vai chegar o Marcelo, o Ares também, que vem fazendo as partidas atropelando todo mundo. Eu, como um bom flamenguista, eu confesso que pro segundo jogo agora da Copa do Brasil, eu tô com o pé atrás. Eu acho que o favoritismo é todo o Fluminense. Eu acho que dá flu mesmo. Acho que o Flamengo, é o que o Eduardo já falou, acho que o Flamengo perdeu essa classificação no primeiro jogo, de não ter matado o jogo ali, com um jogador a mais. Amassando o Fluminense como foi no primeiro tempo, o segundo tempo estabilizou um pouco, perdeu essa oportunidade. O que você acha que vai dar Flamengo, Fluminense? O que você acha? Cara, eu acho que o favorito é todo o Fluminense, o favoritismo é todo o Fluminense. O time do Fluminense tá muito encaixado. Eu já joguei contra um time do Diniz, né, quando ele tava no Atlético de Sorocaba, joguei contra ele. O time dele é muito difícil de ser batido, porque, cara, o esquema dele é muito foda, assim, sabe? E eu acho que ele, tanto é que ele jogou com um a menos, tipo assim, tranquilo ali, postou o time ali atrás, tranquilo. Sofreu pressão, mas não a ponto de... Aquela natural de bola na área, bola na área. Mas você viu que ele conseguiu consertar o time com um a menos, então, assim, eu acho que, taticamente, o Fluminense é muito mais forte do que o Flamengo, né? O Flamengo tá em construção. Só que tem um porém, o Flamengo é muito tradição, velho. É peso, né? É muito peso, assim, sabe? Do nada, do dia, as coisas podem acontecer tudo certo. Sim, esse primeiro jogo foi exatamente isso que você tá falando. O Flamengo vindo nessa fase ruim, instável, instável, chegou nesse primeiro tempo, assim, eu falo primeiro tempo porque no segundo tempo estabilizou um pouco o jogo. Foi um Flamengo que a gente já não via há alguns meses, né? Alguns bons meses. E o mercado tá esperando isso, né? Tanto é que abaixo, voltando, falando de Bet, a cotação tava, tipo, quase equiparada. O Flamengo tava um pouquinho menor, eu acho, do Flamengo. E nunca aconteceu. Você pega ano passado as odds do Flamengo. É, sempre é uns três e pouco. É, então... O histórico recente do Flamengo e Fluminense tá terrível o Flamengo, então... Por isso que tá sempre muito alto o Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, eu acho que vai ser um jogo difícil. O Fluminense vai ter um leve favoritismo, vai ter mais prazo de bola, mas eu não arriscaria nada. É, um peso clássico. Cariandilto. Pô, se eu for pegar um recente, um Vasco que foi rebaixado, fez frente ao Flamengo de Jesus. Sim, sim. Sabe, tipo assim, isso é louco, mas um clássico é loucura, mano. É, um clássico é loucura. É, a Copa do Brasil tá com confrontos interessantes, né? Você até conseguia ver aí pra gente só passar o olho nos resultados aí com jogos que, assim, normalmente, nas oitavas a gente acaba pegando uma zebrinha ali e outra ali. Nessas oitavas tá muito equiparado, né? É, o que eu vi aqui é do América contra o Internacional, que eu não esperava mesmo. América muito mal no Campeonato Brasileiro. Do nada, 2x0 no Inter. É porque o pix da Copa do Brasil é muito mal. Esses times intermediários pra pequeno, irmão, ele leva a Copa do Brasil como... Rola muito bicho mesmo, tipo assim, se passar de fase, o time que ganha 3 milhões, o time ganha quase, sei lá. Cara, a Copa do Brasil, ela é surreal. É que muda a vida mesmo, né? Os times intermediários e pequenos, eles dão a vida, o ano, o calendário do time... É baseado na Copa do Brasil. É baseado na Copa do Brasil. Porque cada fase que você passa, pingo o dinheiro e ali... 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. A gente tem um exemplo aqui no nosso estado, que é o Rio Noroeste, cara. 3 anos, né? É um time que tá ficando na Copa do Brasil e o dinheiro ganhando sempre. Foi campeão recente agora, né? Agora foi campeão estadual. Muito bom. Inclusive, assim, no Espírito Santo, né? A gente não acompanha, não é tão forte, né? Mas a gente tem um bom representante que é o Rio Noroeste. A gente tem uns clássicos interessantes. Você que já jogou no futebol capixaba, de diferença... Acho que até mesmo de pegada de jogo, de dinâmica de jogo. Como é que você vê, assim, o futebol capixaba? A gente sabe que é muito fraco em relação às outras competições. Hoje em dia é muito... A gente fica muito carente de muita coisa, de estrutura, de tudo. Como é que você vê essa relação aí do futebol capixaba pra chegar a apresentar um futebol alto nível? Cara, o futebol capixaba é o... Eu tenho uma visão, assim... De esperança, né? Eu, inclusive, eu, Rony Clay e mais uns três amigos aí fizemos uma frente pra montar um sindicato de atletas na época aqui no Espírito Santo em prol dos jogadores capixabas. Porque a gente via que o futebol capixaba, na minha opinião, não vai pra frente por causa da diretoria que envolve ali. As pessoas são muito amadoras. Tipo assim, você pega os clubes dos estados... A galera vai até me matar a falar isso. Mas você pega os clubes dos estados... Eles são geridos por pessoas que nunca jogaram futebol. Que nunca deram chute, que não sabem. São totalmente amadores. Amadores. Eu trabalhei com diretores aqui do estado que eles não sabiam fazer um... Tipo assim, um cronograma de viagem. Que é simples. Almoçar 12h30, uma hora treleção, duas horas aquecimento... E não tinha ninguém pra fazer isso. Eles não sabiam fazer isso, cara. Que é o básico do básico. Então assim, o futebol profissional do capixaba vai começar a evoluir quando as pessoas que estão ali nos bastidores... Botar profissional mesmo. Profissionalizar a instituição, né? Profissionalizar a instituição, total. Além de investimento, é profissionalizar realmente pra assim, o querer ali, né? Botar profissional de cada área ali. Com certeza. Profissionalizar. Entrando de goleiro, de gerente de futebol. Nutricionista. Isso aí. Já tem alguns clubes tentando fazer o novo Venece, do Richarlison. Tá fazendo um bom trabalho também. E eu acho que é isso. Tem que mudar a mentalidade dos bastidores. Mudar a mentalidade. Sim, sim. Pra poder levar o futebol capixaba pro outro patamar. Que aí as coisas vão começar a acontecer. Porque se um time... Eu vejo assim... Ah, mas torcedores ninguém torce pro time capixaba. Mano. Cara, se um time capixaba pegar uma série C... Foi o bem. Subiu pra uma série B... Pode ter... É isso que eu falei. Vai lotar o Cleber Andrade. Vai lotar o Cleber Andrade. Eu já falei, cara... Eu sei que tem esse negócio de tipo assim... Ah, você tem que torcer... Não, cara. Eu queria torcer pra um time de futebol capixaba. Eu queria que... Só que um... Tipo assim, pra eu ir no estádio. Com certeza. Tipo assim... Ah, eu sei que você não precisa disso pra ir no estádio. Mas... Pô, você não tem aquela coisa... Eu queria ver um jogo da Copa do Brasil legal. É... Uma série C, uma série B. Pô, imagina, cara. É, só você ver o exemplo de quando os times da série A... Vêm pra cá fazer amistoso. Ou até marcam jogos aqui mesmo. Exato. Capixaba vai apaixonar pro futebol, né? Quer assistir o jogo. Só quer assistir um joguinho maneiro. Não enche o estádio. Capixaba vai apaixonar pro futebol. Sim, sim. E... Eu sei que você acha que tem um projeto... Alguma coisa em Colatina relacionada ao futebol. Como é que... É em Marilândia, Espírito Santo. Que fica a 14 quilômetros de Colatina. É a Escolinha Bom de Bola. Escolinha Bom de Bola, a gente tem... Vai fazer seis anos esse ano. A gente trabalha com a métodologia de futebol. No ensinamento, né? Com disciplina, interação social. E a parte técnica. E é dos quatro anos aos 14 anos. A gente faz trabalho há seis anos. Lá em Marilândia, Espírito Santo. Pé de Colatina. E vocês vão preparar... Vocês fazem essa preparação pro... Pro garoto ir pra categoria de base. É, é isso. A gente foca na iniciação esportiva, né? Que é quando a criança tá ali fazendo seus quatro a cinco anos. E ela não tem nenhum tipo de coordenação motora. Ela não sabe nem com que perna ela chuta. Qual a perna predominante dela. Ela não sabe correr. Ela não sabe andar. Então a gente vai... Já começa ali na iniciação esportiva. Moldando. Identificando. Identificando características e a sua posição dentro do campo. Porque tem jogadores profissionais hoje que jogam em posição errada, velho. Você quer saber? Sabia? Porque não teve lá na base uma instrução. Pô, cara, você vai render muito mais de lateral do que de volante. Sim. Ou vice-versa. Então, nesse momento, nessa iniciação esportiva de seis, sete, oito, que a gente começa a desenvolver essa característica na parte da criança. Ela já ter a característica de zagueiro, de lateral, de volante, enfim. Sim. E quando a gente entra nesse assunto, tem muita história que eu já ouvi e tal. Pô, começou novo, aí tem que ir pra fora de casa, tem que ir pra outro estado. Cara, como é que é isso? Você falou que já jogou fora. Sim, né? Eu saí de casa, eu tinha 11 anos, né? Então, era muito novo. Só que eu saí de casa e falei assim, mas não quero voltar mais. Tipo, eu só volto pra casa quando estiver bem. Então, eu não tive escolha, assim, meio que... E as crianças hoje, muitos que têm oportunidade, estão batendo e estão voltando. É pela experiência que eu tô tendo. Por quê? Ah, é uma namoradinha que tá aqui, quer voltar pra casa. Aí, o pai, a mãe que dá tudo. E o moleque, ah, tá passando dificuldade lá, quer vir e volta pra casa. Então, assim, eu falo pras pessoas que... Pros meninos que querem ser jogador e pros pais, que às vezes tem pai que quer mais que o menino. Você sabe. Força. É. Às vezes o pai quer... O sonho é do pai. Quer construir o sonho através do filho. Ele quer mais que o moleque. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Do pai querer mais que o menino. Cara, realmente é isso que você quer? Você vai passar dificuldade, você vai morar em alojamento, você vai morar... No quarto com 30 beliches e com 30 guarda-roupa, né? Você vai ficar sozinho. Você quer? É isso que você quer? Mostrar pra ele primeiro o que vai acontecer. A realidade toda. A realidade pra depois estar levando pra um clube. Então, acho que tem que ser falado na realidade. E era isso que você queria? Era isso que eu queria, com certeza. Eu cheguei no Botafogo, o cara me deu minha coberta, meu travesseiro e minha chave do guarda-roupa. Falei assim, ó, aí, ó. Você vira aí. 50 beliches, todas as categorias juntas. Sim. A gente olha por fora, a gente não tem... Muita gente não tem tanta noção do como é que funciona pra você chegar até onde você quer chegar, né? Nossa, é uma luta muito grande. A dificuldade que o jogador passa. Que nem, hoje em dia, imagino que as bases sejam muito mais de boas do que você pegou, né? Porque hoje em dia, todo mundo mais estruturado, é mais dinheiro. Mas imagino que a base do futebol, pelo menos do Rio, era loucura, tá? E as coisas começaram a melhorar depois do Urubu lá, com os meninos. Sim. Depois daquilo, todos os times... E aí teve que regulamentar tudo. É, regulamentaram, fizeram estrutura top, mas antes disso... Ainda era... Tinha times grandes aí que o alojamento era... Ah, o do Vasco mesmo, na hora... Lastimável o alojamento. Debala queima a cara. Interditaram. Entendeu? Interditaram e fez aí mesmo. O que o Vasco sempre teve de muito bom era a escolinha, que sempre preparou as crianças... Porque não deixava, não separava, né? Não era só futebol e morreu. Tinha a escolinha ainda pra pessoa poder se formar. Sim. E lá na escolinha, na escolinha bom de bola, que a gente faz no ensino da metodologia, a gente foca e não foca muito no alto rendimento, assim, sabe? A gente quer primeiro a interação social, ensinar essas crianças a jogar futebol, através do ensino da metodologia do futebol. Mas sempre tá ali vinculado com a escola, com bom comportamento, disciplina, enfim. Caso acontecer, sempre surge, né, cara? É consequência. Sempre surge um talento. A gente fica mais um que tá se destacando mais. E aí, se for isso que ele quer, é isso que você quer? Passa tudo o que vai acontecer. Se realmente for isso que ele quer, a gente com certeza, pelo nosso contato, a gente ajuda. E é um processo que deve acabar amadurecendo muito, né? E de uma forma, talvez, um pouco precoce, né? Porque você já tem que criar esse amadurecimento na criança ali, no adolescente, pra ele saber passar por isso, às vezes sozinho. Às vezes, com aquele pé atrás da família. Eu acho que tem muito disso também, em muitas ocasiões. Muito, muito, muito. E você falou que jogou na Croácia. É, eu joguei na Croácia e na Sérvia. Complicado por lá? Como que é? Cara, não, de boa. Croácia é tranquilo. Na Sérvia, que é mais... Eu morei numa cidade muçulmana, na Sérvia, né? Acho que era a única cidade muçulmana na Sérvia. Foi onde eu fui. É a Novipazar. Eu joguei no FK, Novipazar lá. É uma cidade 100% muçulmana. E foi muito difícil, porque isso era hotel, treino, treino, hotel, treino. As mulheres estavam de burro andando na rua, fechava às 6 horas da tarde, tudo. Caramba. Então, foi meio assim, fiquei mais treinando mesmo. Fiquei mais... Agora, foi o período que eu fiquei mais forte fisicamente. Só fazia treinar. Você só treinava. Com o meio dormido. Treinar com o meio dormido. E como é que é essa adaptação, assim? Pô, você tá chegando pra uma cultura totalmente diferente. Pra isso que você não conhece ninguém. Uma língua diferente. Aí você foi sozinho. Então, pra mim, lá foi até de boa, porque primeiro eu tinha ido pra Tailândia, né? Joguei Bangkok em um ano. E na época eu fui um dos pioneiros aí, pra lá. E lá eu sofri o pão que o diabo amassou, mano. Tipo, lá as comidas todas apimentadas. Negócio maluco. Os asiáticos muito porco, né? Tipo, nossa, foi muito difícil. É, o pessoal fala que lá é tudo muito assim, na mão mesmo. É isso. Muito, muito, muito vaze, assim. Aí depois que eu passei na Tailândia, eu podia morar em qualquer lugar, irmão. Ah, eu tô preparado. Não, é, qualquer lugar, quando eu cheguei pra Sé, eu falo, opa, isso aqui tá bom demais. Brincadeira. E como é que você vê a relação futebol, desses lugares que você já passou, Croácia, Tailândia, pro futebol brasileiro? Como é que você vê essa relação, assim, de nível técnico? Cara, eu vejo muito robotizado o futebol lá fora. É, tipo, é muito organizado. É muito, como é que eu posso falar? Cara, os sérvios, eles chegam uma hora antes do treino. Eles fazem core antes do treino. Abdominal, core, prancha, e fica antes do treino. E eu treinava 8, eu chegava às 10 pras 8, só na hora do... Vamos ver. Quando eu chegava lá, tava todo mundo suado já, sem camisa, de chuteira, fazendo a facção. Eu falei, caralho, velho. Tipo, a tradição, a cultura é muito diferente. Aqui você chega, os caras ficam na resenha, tomam um cafezinho, chega 5 minutos do treino lá, os caras chegavam uma hora e tomam core abdominal e tal. Aí eu falei, cara, vou fazer também. Eu comecei a entrar na onda. Tipo, eles são muito mais focados, assim. Só que o futebol brasileiro, cara, a malemolência... O Luxemburgo até deu uma entrevista no Corinthians que eu achei fenomenal a entrevista que ele deu, pra gente não perder a característica do futebol brasileiro. A malemolência, o swing, porque foi assim que a gente foi campeão mundial. Sim, é o nosso diferencial. Então, a gente não pode simplesmente engessar esse sistema e começar um sistema... Copiar o sistema todo. Copiar o sistema de alguém que não teve o mesmo sucesso. Tem que melhorar algumas coisas, tem que mudar? Tem. Mas não pode perder ali. Porque é isso que você perguntou pra mim. Sim. Tipo, uma criança hoje, você chega na visão de base de um time grande do Brasil, você dá uma bola pro moleque, o moleque vai baixadinho, botar na cabeça, botar na cabeça, girar, botar no calcanhar. Lá, você vai dar uma bola pro cara, o cara vai pisar na bola... É toque, toque... É, eles são muito mais robotizados. Então, o brasileiro tem muito mais swing, muito mais... Sim, e eu não sei por que também que foi... Assim, claro que a gente sabe por conta da questão tática, os destaques dos times europeus, mas tem muito disso dessa referência, hoje em dia, atualmente, do futebol europeu, né? Desse time mais tático. E que eu acho que tem sim que se adaptar um pouco, do mesmo jeito... Tem que volei um pouco, sim. É, do mesmo jeito que eles, por muito tempo, tentaram se adaptar ao nosso futebol, eu acho que a gente também tem que se adaptar a esse novo futebol, né? Mas eu acho que sem perder aquela essência nossa, que, pô, dos grandes jogadores que a gente viu passar, dos dribles, daquelas coisas todas. E eu acho que é o momento pra gente copiar esse futebol de fora. Por que é o momento? Porque a gente não tem jogadores como tinha antigamente. Exatamente. Tem um só pra mim. Então, a gente tem que ver uns... Vini Júnior. É, o Vinícius Júnior, né? Ele é o diferente. O Vinícius Júnior, ele foi abduzido por alguém, né? Porque ele não era assim. O Vinícius Júnior foi a maior surpresa do futebol mundial, né? Que isso, que isso. Ele sempre teve muita habilidade, só que ele nunca foi aquele cara que... O que você vai fazer com isso? Cara, eu vou te falar. O Vinícius Júnior, ele evoluiu como eu nunca vi ninguém no futebol evoluir da forma... Tipo, ele mudou o CPF, véi. É sério. Na moral. Eu vi o Vinícius jogar agora, eu fico assim. Mas ele tomou pancada. Ele tomou muita pancada até ficar assim. Então, ele mudou muito, véi. Acho que os caras fizeram um trabalho com ele lá fenomenal demais. Tá maneiro de ver, tá maneiro de ver em jogar, né? Hoje é nossa esperança, nossa esperança é ele. É, e infelizmente não vai estar na final da Champions League, né? Que o Real Madrid tomou essa pancadinha, esse atropelo do Manchester City. Que é um time robotizado. É um time robotizado e é uma máquina, né? É uma máquina. Mas você vê que é um time que... Por isso que eu falei, pô, eu queria que o Real passasse. Que ainda tem um pouquinho desse... Nessa parada, dessa coisa maneira de assistir futebol. Tem o Rodrigo, tem o Vinícius, tem o Porto e o Valverde. A gente queria ver o Vini Júnior ali cotado para os melhores do mundo também. Exatamente, porque a gente sabe que se ele chegar na final e a campeão esquece. Ele tá no top 3 no mínimo, no mínimo. Verdade. E foi loucura. Assim, é tão loucura essa questão do City, né? Que, pô, o Arsenal aí chegou com tudo na Premier League. Acabou dando pra trás aí, praticamente perdendo, né? Ah, perdeu o título. Perdeu o título. O título e o Manchester City chegou. E... E é isso, né? A Guardiola, né, mano? Tem que respeitar o momento. O cara é foda, velho. Tem que respeitar. O Guardiola, ele tem um esquema de jogo que... Acho que ninguém vai conseguir copiar, assim, o que ele faz, sabe? Eu não sei, ele entra na mente do cara, dos jogadores dele. Os caras correm pra ele. Todo time que ele passou, cara, é a mesma cara do time dele. Sucesso em todos os times que ele passou, né? É surreal, velho. É, se eu for pegar, eu vi agora uma pesquisa que mostrou. Não é pesquisa, né? Os números mesmo. Os últimos, sei lá, 20 nacionais que ele jogou, ele perdeu dois. A posse de bola dele é uma posse de bola inteligente, não é uma posse de bola burra. Sim, que fica só atrás e tocando... Você pega a posse de bola do Manchester City, você não vê a posse de bola do Manchester City de zagueiro, goleiro lateral? Sim, sim. Você não vê, cara. Que é o da maioria do Brasil, tá? É, a posse de bola dos caras é lá na frente. Os caras têm a posse de bola. Cara, não quero dizer muita coisa, dependendo de onde for essa posse de bola. E, assim, falando ainda de futebol internacional, claro que eu sempre falo, quando eu tô comentando sobre futebol internacional, que é a questão do Neymar, né, cara? A gente falou mais cedo da admiração, você vê o Neymar hoje em dia, ou lá atrás, né, 2010, naquela Copa do Brasil, naquele time máximo do Santos. E hoje, cara? Hoje o pessoal tá pegando no pé do cara, não só o brasileiro, né, mas o... O pessoal, a torcida tá querendo expulsar ele de lá. A torcida também tá querendo expulsar ele de lá. Como é que se enxerga isso, cara? Você acha que o Neymar caiu de rendimento? Você acha que o off atrapalhou um pouco as coisas dele dentro de campo? Então, a parada do Neymar, tipo, é um pouco igual a do Gabigol, que eu falei, né? Ele é um cara muito polêmico, é um cara que se envolve com muitas coisas extra-campo, que tem um... Na verdade, ele... O Neymar é um cara muito mal assessorado. Muito mal assessorado, tipo assim. Da grandeza que ele é, cara, ele é um cara muito mal assessorado, velho. As coisas que ele entrou em polêmica eram as coisas que... Se tivesse assessor, ele monta. Zero necessidade. Zero necessidade. Então, assim, ele foi um cara muito mal assessorado na sua carreira. Agora, ele como jogador, cara, eu não vejo outro brasileiro pra eu chegar perto. Tava o Vinícius Júnior agora, pra tentar chegar um pouco perto dele. Eu acho que ele desanimou. Acho que ele desanimou. Tipo, é muita pressão, muita gente falando dele. Ele falou assim, ah, velho. Eu acho que ele meio que jogou a toalha. Esgotou. É, se esgotou mentalmente. É o mental mesmo que esgota. Imagina, deve chegar sem tesão nenhum pra treinar no PSG. Sem vontade nenhuma, né? Então, acho que falta uma injeção de motivação, uma injeção de ânimo dele. É isso que eu também acho. Eu acho, pra voltar a brilhar. Porque ele é um puto de jogador, cara. A habilidade ele tem. Só que a questão é o mental que... E ele é um jogador fenomenal, né? Só que eu acho que é isso. Eu acho que ele tem que ser motivado de alguma forma. Talvez voltar pro Brasil. Sim. Seria uma boa... Se quiser voltar pro Flamengo também... Imagina. Portas abertas. Sonho, né? Eu enxergo, assim, o Neymar em campo, assim como outros jogadores do mesmo nível dele. Eu acho que, assim, obviamente eles podem fazer muito mais e tal. Mas eu acho que justamente isso. Falta aquele querer. Precisamente por tudo que o cara tá passando. Pô, o cara toda hora vem alguém e fala mal. É mídia. É torcida. Tá na cara dele que ele não quer jogar fora mais. O cara não consegue ter um bem-estar pra ele poder transmitir isso dentro de campo, né? Com certeza. E me surpreende muito ver também um time como o PSG, com tanta estrela, né? Pô, Messi... Um time que não tá rendendo. Não rende, cara. Não rende. Talvez, acho que até muito por conta disso. Os jogadores acabam sendo maiores do que a instituição, né? Tem muito disso, né? E eu acho que um ponto do PSG é que, por exemplo, o Manchester City, ele tem jogo de alto, de alto... Como é que eu posso falar? Uma dificuldade o ano todo, o Manchester City. Sim. O PSG, ele atropela o francês e já bate de frente com a Champions League. Então, assim, os caras vêm de jogos meia-boca e entram na Champions League só de jogo. Diferente dos outros que já vêm, só jogando com o Premier League, já acostumado. A Premier League, ela é boa de ponta a ponta, cara. Tá doido, a Premier League... É um clube só que você vê, assim, que não rendeu um ano. Mas o resto... Olha o Brighton, cara. Eu ia falar agora. O que é isso? Você vê o Leicester aí, anos passados. Sim. Eu falei com ele, o cara... Ele tava falando pra mim, ah, eu vou entrar aqui nesse jogo Brighton contra Manchester United. Eu falei, cara, por que que tá tão alto a odds do Manchester... O cara, o Brighton é duro pra caramba, mano. É total sexto, sétimo. Sétimo, tá entre sétimo e sexto. E isso espelha no Champions League, cara. Tipo assim, amassou. Amassou o Manchester. Lá é todo mundo bem estruturado, todo mundo tem uma estrutura boa. Todo mundo tem tudo, tem jogado bom, tem dinheiro. Aí, a divisão de receita é bem feita. São outros 500 ali, é... PSG, você vai lá, pega o Laurien, na França, 7x0, e depois passa na Champions League. É, sim, sim. É diferente. Acho que falta um pouco mais de competitividade no ano todo pra poder encaixar a Champions League melhor. Sim. E agora um tete-a-tetezinho, só pra gente saber a sua opinião aí. Não, bora falar um pouco mais do poker, não. Eu vou matar. Não fala do poker, pô. Tem que falar do poker, tem que falar do poker. Só pra gente finalizar isso do futebol, um tete-a-tete que a gente faz normalmente. Melhor jogador brasileiro pra você. Atacante. Atacante. Centravante? É, pode ser centravante. Fica pro sua... Vinícius Júnior. Atuando no Brasil. Gabigol. Gabigol. Isso aí. Campeão brasileiro, 2023. Fluminense. Fluminense. Copa do Brasil, você acha que vai pegar a Copa do Brasil também? Cara, Copa do Brasil não. É muito... Eu acho que o jogo do Fluminense é jogo pra ponto corrido. Ele vai errar muito pouco. Então ele vai ganhar muito mais jogos, vai empatar muito mais jogos, vai perder poucos jogos. Então eu acho que no campeão brasileiro tem muita chance de ser campeão brasileiro. E o seu maior ídolo brasileiro no poker? Meu maior ídolo brasileiro no poker... Sua referência. Cara, eu gosto muito do Jamie Walter, do Rafa Moraes. Eu acho ele um cara... Talvez ele não seja nem o melhor tecnicamente, mas ele é um cara que a pessoa dele... No todo, né? Como todo, né? Como jogador, como embaixador. Ele é embaixador do poker estar hoje. Eu já presenciei, joguei com ele na mesa. Já conversei com ele. Então todo o conjunto dele, eu acho que o Jamie Walter, o Rafa Moraes, ele é... E o nosso referente no estado, que é o Boteon, né? Também é um cara fenomenal e um cara que eu me espelho bastante. Eu me espelho muito no Bote, porque ele também joga por conta. Agora, atualmente também eu tô jogando por conta. Então eu me espelho muito na história dele. Quando fala jogar por conta, pra galera que não sabe, né? É quando não tem um time por trás ali, bancando... É, foi uma escolha minha, né? Uma parte das suas entradas, né? Porque normalmente o time fica com uma parte... É, tem uma porcentagem. Os times são muito bons, na verdade, né? Pro jogador. Eu joguei durante três anos e meio pra time. E aí, ano passado, eu falei, cara, eu quero tentar jogar por conta. Quero tentar jogar pra mim mesmo, assim, meu próprio patrão e tal. Eu montei uma banca, montei a minha grade, comecei. Fiz um ano agora, em março. E tá indo muito bem, assim, sabe? Só que as pessoas falam, ah, qual é melhor? Jogar por conta ou jogar por time? Eu falo pra todo mundo, cara, o time vai te dar a base técnica. E eu absorvi muito. Dar os estudos. Absorvi muito os times que eu passei. Muito mesmo. Tudo que eu podia absorver, eu absorvi de conhecimento técnico. E se não fosse isso, eu jamais ia jogar por conta. Nunca. Se eu não tivesse segurança de falar, cara, agora eu vou jogar por conta. Mas essa segurança só veio porque eu passei pelos times. Sim. Peguei toda a base técnica. E eu sou um jogador de pouca que eu não preciso de ninguém estar me empurrando pra estudar. Ah, tem aula tal dia, viu? Tem que estar lá. Cara, eu estudo todo dia. Eu sou muito abcecado, assim, sabe? Acabei o grade, tô lá jogando mãos. Antes do grade, tô lá no server, lá rodando alguns spots. Então, eu nunca precisei de ninguém pra tá me cutucando pra estudar, né? E no time você tem horário pra estudar e tal. Sim. Então, acho que é por isso que eu comecei... Eu tô me dando bem jogando pra mim mesmo. Ah, legal. E você prefere online ou... Ou a live. Ou live. Ao vivo. Cara, eu acho que o jogador... É igual no futebol que o jogador tem que bater com as duas. Eu acho que no pôquer o jogador tem que bater com as duas. Esquece. Ah, o jogador profissional tem que ser só online. Cara, é os dois. Você tem que bater o feed no online, você tem que bater o feed no live. Porque pra mim anda junto, cara. E você monta a grade pros dois? Ou você monta a grade pro online? Geralmente no ano, eu jogo muito mais online do que live. Mas assim, quatro torneios lives do ano eu não perco. Que são os quatro mais importantes. Eu tenho que estar lá. De qualquer jeito, eu tenho que estar lá. Seja no Million, seja no KSOP. Tem quatro torneios que são os maiores torneios do ano do Brasil que eu vou estar lá. Porque eu acho que não tem como você ser jogador só de online. Não, cara. Então você não é completo. Pra mim, jogador completo é de teste. Você vê os melhores aí. Eles são os caras campeões online. Tão lá, sempre. Tão lá. O Yuri, o Nerdgaz, os caras. Tão lá jogando ao vivo. Pra mim, tem que ser os dois. Por isso que eu busco jogar... Não tem essa preferência. Não, eu jogo muito mais online, né? Eu sobrevivo do pôquer online. É, porque a grade toda é mais volume ali. É, eu sobrevivo com o pôquer online. Mas eu não fodo nenhum live importante do Brasil. Entendi. E tem algum evento que você ainda não foi. Você tem o sonho de participar. Você quer participar de qualquer sua meta. Ah, da WCOP. Da WCOP em ré. Tipo assim, é... Acho que é o sonho de todos os jogadores de pôquer. É a Copa do Mundo. Tipo assim, é. Você quer estar lá, velho. De alguma forma, você quer estar lá. E assim, é muito bom você falar sobre o pôquer. Porque como eu comecei muito tarde, né? No pôquer. Hoje eu tenho jogadores que entram pra time com 18 anos. Então eu comecei a jogar pôquer com 33. Eu falei, cara, eu não tenho 20 anos pra esperar as coisas acontecerem como os caras... Espera. Ah, é um esporte a longo prazo e tal. Beleza. Mas eu vou me dedicar de tal forma que esse longo prazo tem que diminuir. Curtar isso. Sim, curtar. Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho 20 anos. Eu não tenho 18 anos que eu cantei pra um time agora. Eu vou ficar lá, pá, jogando, grindando até as coisas acontecerem. Ah, eu vou subir limite devagarinho. Não. Então assim, há 3 anos atrás eu jogava o Balti 2,20. Essa semana eu joguei o Scoop de 1K. Então assim, desses 4 anos, eu... Cara, eu vivi muito o pôquer pra poder chegar. Não tô ainda, né? No ponto que você ainda deseja. No ponto que eu desejo. Mas assim, eu vejo minha trajetória, cara. Eu evolui muito, assim. Muito rápido. Eu evoluiu rápido mesmo, né? Foi o torneio. Justamente, eu acho que por causa da idade mesmo. Vai hora, meu filho? Eu vai. Bora. Foi o torneio mais caro que você jogou? Qual foi o torneio mais caro que eu joguei foi esse online. Essa semana, de 1K. Foi agora no Scoop. É mil dólares. E no live eu joguei um de 10 mil reais. Ah, maneiro, maneiro. Foi o High Roller do Best Familios. Eu gosto muito do live, do ao vivo, de estar ali, do tato. Eu tenho muito essa coisa com o pôquer, né? Eu, assim, já trabalhei com o pôquer muito tempo. Já joguei de forma recreativa muito tempo também. Online, inclusive, também. Dudu também, que tava junto comigo sempre em todas. A gente ia no clube direto. A gente tinha a resenha em casa. Tinha uma mesa de pôquer em casa, que a gente fazia aquele pôquerzinho toda semana. Mas eu tenho esse apreço a mais pelo ao vivo, de estar ali, do tato ali da carta. A resenha ali. As fichas, a resenha. A galera que você encontra e tal. Tem muito disso profissionalmente? Ou quando você chega ali naquela mesa, num torneio grande ali como o KSOP. O foco. Você chega ali focado, não tem tanta resenha, você vai. Cara, o foco é maior, assim. Porque é só uma tela, né? Vamos supor, só uma tela. Você joga só aquele torneio ali. Em casa, você joga 40 torneios. Então, você cai em um, foda-se. Você tem mais 39 pra jogar. Lá, não. Você cai lá, acabou, né? Só tem um. Tipo, você viajou pra isso. Você vai pro hotel. Você concentra pra isso. E você chega lá e cai. Então, o foco é muito maior. Acho que no live você foca só ali. Só que não tem pra onde correr. O entretenimento, o network, que o torneio live te oferece. Você conhece os jogadores que jogam online contra você. Você nem sabe quem é. Pô, você sabe quem é o tal. Aí fala seu nítico. É, só eu mesmo. É oportunidade de ir ali. É, o cara se encontra ali. Tem os donos do time também que você conhece. A mídia do pôquer hoje que tá muito forte, né? Evoluiu muito. Então, assim, o network do live... Total. E o legal do pôquer era justamente isso, né? Você tem seus ídolos do pôquer, mas a qualquer momento num torneio desse, com o KSOP, um torneio grande, você pode estar do lado dele. E ele te eliminando. Ou você eliminando ele também numa bad, né? Sim, pô. Isso que é maneiro. E é meio democratizado, assim, né? Essa questão. E eu acho muito... Eu comecei a gostar justamente também por isso. Já tem bastante tempo que a gente faz e que a gente tá nesse meio. E eu acho interessante por conta disso. Isso é um esporte que você consegue estar ali com o seu ídolo do seu lado, trocar uma ideia com ele, tá com um cara ali que você admira. Às vezes nem é seu ídolo. Às vezes é um cara que ficou grande no esporte, você tá ali compartilhar, trocar experiência, soltar uma falinha no cara, contar umas paradinhas. Eu, quando descobri o pôquer, eu me apaixonei assim. Falei, cara, que mundo maravilhoso. O pôquer é um mundo surreal, assim. Às vezes eu explico pras pessoas que estão no meu nicho do futebol, que conhecem como jogador, que conversam comigo com o futebol, falam sobre futebol, e eu vou explicar sobre o pôquer, eu vejo que muitas pessoas não entendem o que eu falo, assim, cara, só quem tá lá pra saber, só quem joga pôquer sabe o quanto o pôquer é mágico, assim, sabe? É muito bom mesmo. E eu me apaixonei muito pela vida de um jogador de pôquer profissional, como é a nossa rotina, fazer o que gosta, tá ali se dedicando. E muitas barreiras também. Sim. Porque imagina eu pra falar pra minha esposa que eu ia jogar pôquer profissionalmente. Foi difícil pra caramba. Então, assim, aí muitas pessoas perguntam, cara, como é que você provou a sua família? Como é que você... Porque muita gente vai tentar jogar pôquer pra falar, não, não sei o quê, tem a barreira. Como é que você conseguiu convencer todo mundo? Falei, cara, simples. Peguei a conta de luz e paguei. Mostrou resultado. Não adianta você falar, ah, esporte, não adianta você falar assim, ah, é que é longo prazo, não adianta você falar nada. Ninguém quer saber. Quer pagar a conta. A galera quer saber se você tá tendo resultado. É isso. Sim. É mesmo. É, isso é bom, né? E, assim, rola ainda muita restrição, né? Muita gente ainda não conhece o pôquer. Ainda existe uma barreira, não de entrada, porque eu acho que o cara que se propõe é estar ali e ir no clube uma vez, jogar online, eu acho que não tem uma barreira de entrada, porque a galera é muito receptiva, faz amizade muito rápido, mas eu acho que é um pré dessa barreira de entrada que não existe, que é a sociedade, não como um todo, né? Mas boa parte dela é em relação ao pôquer, né? Porque sempre tem uma história de família, ah, tem um bisavô meu que perdeu tudo no jogo. nem fala nem pôquer, fala perdeu tudo no jogo, é jogo de azar, assim, a gente que tá no meio, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não tem nada a ver, né? E quando o cara entra, ele descobre, é difícil ele explicar pras pessoas que estão ao redor. Dá até entrar, né? Mas depois pra explicar é complicado, mas... Quando a pessoa vê, ela vê que não tem nada a ver aquilo, né? Sim, pô, quantos amigos, o quanto aumentou a nossa rede, acredito que a sua, a minha... Sim, com certeza. A nossa vida basicamente mudou exatamente por conta do pôquer. Sim. Que aí a gente começou brincando, foi brincando aqui no clube que era no IN, né? Ao IN. Ao IN, do lado do shopping e tal, aí a gente chegou lá, aí é exatamente a ideia do network, você vai conhecendo gente, hoje em dia a gente acaba trabalhando pra gente que... Cara, é, quando eu nem percebi, eu já tava trabalhando quase 80% das minhas coisas com pôquer. Só o pôquer, né? Não, fenomenal. Uma coisa que eu aprendi muito com pôquer é... torcer pelos seus amigos. Sim. Cara, é incrível. No futebol você tosse, mas você tosse assim, porra, mano, eu podia estar lá. Tipo assim, um amigo meu fez um gol no Campeonato Brasileiro, eu tava jogando. Aí você, pô, pô, legal, parabéns, só que você fala assim, pô, velho, eu tinha que... Não fui eu lá. Podia ter... É, pô, podia ser eu. No pôquer não, velho. No pôquer você tosse de verdade, porque o cara ganha como se você tivesse ganhado, tá ligado? Porque você sabe o quanto o cara se fudeu pra ganhar aquela parada. Sim, sim. O quanto é duro, tá ligado? É, então, tipo assim, eu aprendi a torcer muito pelos meus amigos no pôquer, assim, acho que o pôquer ensina isso, você realmente ficar feliz quando o cara ganha, quando o seu amigo de trabalho ganha também. Sim. Aquelas mesas de FT, BSOP é loucura. Você vê os caras... Com a torcida ali. É, os caras gostam de verdade, velho. E o legal também é que não é só o primeiro colocado que ganha, como é normalmente, já tem o primeiro, o segundo, o terceiro, não. Ali chegou uma porcentagem ali da... Da faixa de TM, né? Da faixa de TM. Deixa eu te dar um estímulo a mais, porque já tem um prêmio, né? Então, assim, o primeiro ganha legal, o segundo também ganha bem. Então, todo mundo sai de forma democrática, feliz, entendeu? É porque... É bom falar também para as pessoas que o seguinte, o pôquer... Existe o pôquer profissional, mas existe o pôquer recreativo. Você vai lá, joga o pôquer para se divertir. A ideia é essa. E tem pessoas que vivem de pôquer que jogam pôquer profissionalmente. Não quer dizer que isso é ruim ou isso é bom. Tipo assim, criar essa visão do pôquer. O pôquer é tanto bom para quem é profissional quanto para quem é recreativo. Sim. Como você citou, está na mesa lá. Só que quem é profissional, lhe dá isso de forma mais... Tipo assim, como é que eu posso falar? Cara, é minha profissão, meu trabalho, cronograma, rotina, tudo. Você realmente... Tem pessoas, você só joga pôquer, resolve viver de pôquer? Falei, cara, eu só não vivo de pôquer hoje porque eu tenho escolinha e não abandono meu projeto. Mas fora isso, a minha renda principal é o pôquer. Eu vivo do pôquer. É isso. É isso e pronto. Então, até as pessoas conhecerem. Sim, tem essa barreira. E clubes pelo Brasil, você já costumou frequentar clube, você só normalmente participa dos eventos. Aqui principalmente, tem clube de pôquer. Muitos lugares do Brasil tem clube de pôquer estados, mas também muita gente não conhece. Já me peguei várias vezes conversando com alguém, vou lá no pôquer, tem um clube e tal. Cara, nem sabia que tinha um clube aqui, nem sabia que podia, nem sabia que era legalizado ter isso, entendeu? Se você costuma frequentar clube, se você já passou por bastante clube... Hoje não mais, né? Hoje não mais, mas eu já joguei muito, jogava muito home game, jogava muito nos clubes, sim. Aqui em Vitória a gente tem, né? Sim, que é o Wynn, do Serginho, o Wynn. Afinal, é uma bela casa, é um belo clube de pôquer. Sim, sim. Cresceu bastante, né? Cresceu. Rai e rola hoje. Inclusive, estamos lá hoje. Mas já conheci várias... Em Salvador também tem uma casa muito boa de pôquer. São Paulo, que é o H2, que é referência do Brasil, né? Tem muitas casas assim, legalizadas, estruturadas, um ambiente familiar, maravilhoso. É o que a pessoa acha que vai chegar na casa de pôquer. O cara vai estar com cigarro na boca, é cigarro chá, copo de uísque, as mulheres de biquíni. Cara, não é. Você entra na casa de pôquer, a estrutura profissional é gigante, velho, é algo surreal assim, sabe? É tudo organizado, não pode usar nada em cima da mesa. Cara, é muito profissional, muito profissional. Você tem que seguir de fato as regras ali pra manter um ambiente agradável. Com certeza. É um ambiente totalmente agradável, totalmente familiar, totalmente tranquilo. Nada do que as pessoas imaginam. Mas, foi, as pessoas pensam assim, talvez nem culpa, né? A mídia, as coisas, a sociedade, a tradição. É, é natural. Realmente, até amigos próximos a mim, que depois que eu começo a jogar pôquer profissional, minha família fala, pô cara, pô que bacana isso aqui, que bacana esse evento, pô, é assim, se surpreende, mas, e vê quanto, é, é, é profissional. Você falou que tá há 4 anos no pôquer, né? Isso. É, assim, pra um cara que já conhece o pôquer e tal, o que você fala ali pro cara que tá começando hoje? Qual seria o seu conselho? O cara, você pergunta, cara, eu ia perguntar, cara, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza absoluta que é isso que você quer? É que não dá pra saber, né? O cara quer até ele conseguir. É igual pro futebol, né? Porque você, eu ia falar com ele, cara, se é isso que você quer mesmo, porque você vai passar muito perrengue, você vai sofrer muito, vai ser muito difícil, mas se você persistir, você vai conseguir. Então, eu ia aconselhar pra ele, primeira coisa, a primeira coisa que o cara tem que fazer é se inscrever no time. Primeira coisa. Se inscrever no time e, é, volumar. Volumar é o quê? É a quantidade de torneios que você joga por mês. Por exemplo, quando eu entrei no meu primeiro time, o limite era de 600 torneios. Meu primeiro mês, eu fiz 1.400. Então, assim, eu volumava muito, muito, jogava muito a tela, muita tela mesmo. Então, assim, eu aconselho, entra pro time, se dedica ao extremo, você vai apanhar todo dia, porque no pôr que você perde mais, você ganha, 70% das vezes você vai perder. Só que se você criar uma rotina, se você estudar, se você se dedicar, se você viver disso, sacrificar, sua vida social, por isso que sacrifica, esquece, esquece muitas das vezes a resenha com os parceiros, esquece muitas das vezes de sair com a família, almoço e domingo, nunca mais na sua vida. Sim, é o principal torneio. Tem 4 anos que eu não sei, depois do almoço e domingo, como é domingo, eu só fico no escritório. Então, é isso que você quer, se foi isso, se dedica que você vai conseguir, mas o caminho é árduo. Arrado, ao extremo. É, não é fácil, é muito estudo, mas lá no final tem a recompensa, tem a galera que você conhece, a comunidade que você faz parte, Ah não, tudo que o poker proporciona, não só ali dentro da mesa de poker, dentro do torneio, mas tudo que ele proporciona ao redor, né, que muitas vezes a resenha, a galera que você conhece, o network que você faz, que às vezes te leva pra caminho que você nem espera. A parte profissional que eu digo, porque eu conheço vários que tentaram e não conseguiram, né, que pararam no meio do caminho, desistiram, não aguentaram a pressão, não tiveram resultados, e não tiveram paciência pra esperar esses resultados chegarem, e acabaram desistindo, por isso que eu aconselharia a falar isso aí. Top, é isso aí, se você quiser mandar mais um recado aí, faz seu jabá, mostra aí pra galera aí, o arroba do seu escolinha lá, segue lá, primeiro segue lá meu Instagram, Richard Falcão, underline 9, no Instagram, que eu posto sempre coisas, conteúdos de futebol e de poker, os dois conteúdos eu posto, e segue Escolinha Bom de Bola ES, que é a Escolinha Bom de Bola do Espírito Santo, lá de Marilândia, Espírito Santo, um projeto meu, que a gente tá desenvolvendo um belo trabalho com as crianças de 4, 14 anos lá, ensinando a metodologia de futebol, beleza? Maneiro, esse foi o nosso papo aí sobre poker, muito construtivo, portas abertas aí, sempre que você quiser, tiver uma resenha, uma história nova pra contar, cola com a gente, você sabe que passe livre. Cara, eu que agradeço a oportunidade aqui, a resenha foi muito massa. E eu preciso também parar um pouco aqui pra falar do nosso patrocinador, Betimidas que proporcionou, tem proporcionado tudo isso, tudo isso que tá acontecendo, tá com a gente aí, botando maior fé nisso. Fala aí, Dudu, aposta esportiva, futebol, cassino completo. Cassino tá completinho, tava jogando ontem. Tava, né? Forrou? Não, isso foi dos 500. Você aposta? Você aposta isso? Cara, já apostei, velho. Às vezes eu faço um bet, outro, mas eu gosto de jogar em um jogo só, não gosto de música, eu gosto não. Eu também não gosto de escanteio, cartão não. Eu vou na vitória, né? Ultimamente eu tenho jogado muito favorito com empate, muito, muito, muito. Principalmente, ó, uma dica, tá? Vou dar uma dica pros apostadores aqui, eu como jogador futebol, eu tenho o futebol que eu tenho. Favorito com empate no Brasileirão, de 10 você vai ganhar 9 tips. Certeza absoluta. Tá vendo, Já anota aí já. É porque o investimento vai ser muito maior, né? Porque as odds vão estar muito baixas. vão diminuir, mas favorito, as chances de bater. Os favoritos do Campeonato Brasileiro principalmente jogando em casa, ou... Cara, como pode ver essa questão o fator casa? É muito predominante no Brasileirão. É isso, lá na Batmins é assim, você encontra todo tipo de apostas, são diversas modalidades esportivas, não só como futebol, mas basquete, NBA, futebol americano, B. mais de 30 esportes. Tem de tudo lá, tem um cassino completinho, tem cassino ao vivo também pra quem curte uma roletinha, um negócio assim, então vai lá, tem promoção, primeiro depósito, 150% de bônus no primeiro depósito, tem muita coisa lá, acessa aí, betmidas.net, e na rede social é arroba betmidas.oficial, acessa, que lá você vai encontrar tudo, inclusive, Fala Jogador vai estar dando as caras por lá, muitas vezes. Tem um presente aqui pro Richard, que a gente já mandou. Como você me falou que tem um carinho pelo Botafogo, sua família flamenguista, tá aí pra você um copinho aí, Botafogo e um do Flamengo, aí sim, e um bonezinho aí, top demais, da Patrocinadora Oficial. E aí, já vou jogar o High Roller com ele hoje, vai dar sorte, vai dar runada. Isso aí. Galera, muito obrigado, mais uma vez, mais um episódio sendo finalizado aí com sucesso, muita resenha. Dudu, tamo junto. Tamo junto, meu querido. Richard, tamo junto, até a próxima. Valeu, fala jogador, tchau. Tchau.